Fala galera, estou acabando de chegar aqui no World Camp Porto Alegre 2018 e pelo que tudo indica vai ser o maior sucesso como no ano passado quem não veio, perdeu, tá vendo? Um abraço aí, durante o dia aí vocês vão acompanhando aí a hashtag WCPOA2018 que vocês vão ver o que tá rolando por aqui tudo do bom e do melhor, muito conteúdo, muita gente bonita muita gente legal pra fazer network, um abração